Os guinenses podem esperar um governo que vá tentar resolver os seus problemas. Como disse no dia da minha tomada de posse aqui, identificamos durante a campanha eleitoral as principais preocupações das populações e sabemos quais são as expectativas. As populações querem que o governo os ajude a comercializar a castanha de caju, querem que os preços dos produtos de primeira necessidade possam ser controlados, querem que as escolas públicas voltem a funcionar normalmente, querem que a prestação dos serviços de saúde e dos cuidados primários melhore, querem o alargamento do fornecimento de água potável e querem que haja energia elétrica nas principais localidades e onde seja possível. Estas prioridades nós vamos empacotá-las, se quiser, num programa que vamos chamar de programa de emergência e que vai ser o foco da governação nos primeiros seis meses. Mas paralelamente a este programa de emergência, vamos obviamente aprovar o programa de governação no governo e depois levar para a sua aprovação nos termos da Constituição à Assembleia Nacional Popular. E esse programa de governação é um programa que será baseado no plano estratégico e operacional Terra Arranca e no próprio programa eleitoral que a coligação PA e Terra Arranca apresentou durante a campanha eleitoral. Como sabem, o plano estratégico e operacional Terra Arranca abrange seis eixos. O primeiro eixo é a reforma e a modernização do Estado, depois o segundo é o crescimento económico e a redução da pobreza, o terceiro eixo é o relançamento do setor produtivo e a infraestruturação do país, depois temos um quarto que é a valorização dos recursos humanos, o quinto eixo é a política externa e o sexto é a preservação da biodiversidade. E, portanto, todos esses eixos vão agora ser transpostos no programa de governo com medidas detalhadas e um cronograma de execução. Este, pensámos-lo e queremos que assim seja, será um governo de legislatura. Um governo para quatro anos e, portanto, todas as promessas eleitorais que foram feitas devem ser cumpridas, mas o horizonte temporal para o seu cumprimento não são seis meses, não é um ano, são os quatro anos. É evidente que nesse empacotamento vamos dar prioridade àquelas medidas e àquelas áreas que são prioritárias, mas à medida que o governo vai funcionando vamos tentando resolver os problemas, o mais importante é que no final da legislatura possamos cumprir com a promessa eleitoral que fizemos ao povo guineense.